Mas eu te confesso, eu perdi tua mulher Saí com tua mulher Eu saí com tua mulher Eu saí, 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 saí Que Deus te perdoa, eu não vou perdoar Em momento algum se pôs no meu lugar Já vi que tudo era mentira quando ela me dizia Que ia pra Marisias viajar com sua amiga, amiga Você e ela numa cama Fazendo amor Tira a bela salvador Quantos lençóis ela sujou Desprezou nós dois Amigo